E aí galera, Alba Estral! Na expectativa aí, meu irmão, do vídeo top aí, vou fazer a versão mais groovada, Nivana, em nome da S Music Studio, a Music Experience e a Novita Music. Meu amigo, vai ser só assim, um comecinho, só pra você ver. Saca aí! Saca aí! Saca aí!